E aí, tudo beleza? Felipe aqui. Hoje eu queria falar um pouco com você a respeito do nome da sua loja. Como o nome da sua loja ou da sua revenda em casa pode impactar positivamente ou negativamente as suas vendas. A gente está aqui no escritório, no meu escritório central, aqui na minha loja, a minha maior loja. E como você pode ver aqui atrás, a gente tem uma placa bem grande com o nome Magazine Popular. Magazine Popular, aqui você vê a bagunça também que está, porque a gente está em dia de cadastro de mercadoria, então a gente sempre separa e vai cadastrando a mercadoria e jogando para a loja, né? Você vê as mesas de trabalho da gente. Magazine Popular foi o nome da minha primeira loja, dessa mesma loja que a gente está aqui agora, quando ela era um pouco menor. Depois a gente, com o sucesso da loja, a gente ampliou e certa vez a gente resolveu alterar o nome da loja. Por que a gente alterou o nome da loja? Teve um consultor que a gente contratou e ele esteve aqui e eu já vinha com essa ideia de mudar o nome da loja. E ele me falou que o nome da loja deve ser curto. Então a primeira coisa que a gente estava errado já é que o nome da nossa loja já é bem cumprido, Magazine Popular. Ele também falou que o nome da loja tinha que remeter a algo que ou não remetesse a nada, ou que pelo menos agregasse valor à loja e aos produtos. E bem, Magazine Popular, de certa forma, denigre um pouco o nome da loja, do que tem na loja, né? Popular, você já indica que é algo barato. Na verdade, Magazine já indica que é uma loja de coisas baratas. E Magazine Popular indica duas vezes que é uma loja de coisas baratas. Então a gente conversou com esse consultor e ele realmente indicou que a gente talvez devesse trocar o nome. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Eu queria orientar vocês a já, de primeira, tentar escolher um nome mais matador, um nome mais... É que não precisa ser trocado daqui a algum tempo. E o problema do nome Magazine Popular é que, de certa forma, ele atrai também os clientes que querem coisas baratas, né? Você atrai... Inclusive, o nosso slogan antigamente era Magazine Popular, o preço que você vai gostar. E, de certa forma, funcionou. Funcionou no início, atraiu o pessoal. A gente vendia bem barato, depois a gente foi subindo um pouco a categoria dos nossos produtos. No início, funcionou. E eu acredito muito em vender barato. Mas, quando você começa a aumentar um pouco o preço dos seus produtos, você vê uma reação legal. Quando você começa a aumentar a qualidade dos seus produtos, você vê uma reação legal. Significa que há espaço no mercado para aqueles produtos mais legais de preço um pouco mais elevado. E, à medida que a gente fez isso, a gente viu que o nome Magazine Popular cada vez mais não combinava com o que a gente estava trazendo ao cliente. Quando a gente tinha lá a média de preço de venda de cada produto a R$15,00 a R$20,00, ok. Mas, quando a gente passou a ter a média de preço de venda de R$50,00, esse nome Magazine Popular ficou cada vez mais descasado. Então, o que a gente fez? A gente operou a mudança do nome. E, hoje, o nome da nossa loja maior aqui, que continua sendo a nossa loja mais popular. Mas, a gente ainda trabalha nessa faixa de produtos de R$50,00, R$70,00. A gente procurou com o nome Emporio. Emporio. Um nome pequeno. Um nome que não denigre, de certa forma, os produtos que tem. Na verdade, ele tenta trazer aí uma imagem bacana, né. E, como a gente fez a transição, a gente não pôde passar para Emporio imediatamente. A gente colocou Emporio Magazine. Então, hoje, o nome da nossa loja é Emporio Magazine. Ainda assim, eu guardo com muito carinho essa placa da Magazine Popular, porque foi onde tudo começou. O fato de a gente ter passado para um tipo de mercadoria um pouco mais caro, de uma qualidade um pouco melhor, foi benéfico. A gente viu isso no crescimento das vendas. Então, números absolutos foi bom. Então, a gente precisava operar essa mudança do nome. E a gente operou essa mudança do nome e eu acho que foi um acertado legal. A gente colocou um nome que agrega mais valor. A gente gerou umas etiquetas com o nome Emporio. E tem uma coisa muito importante que dificultava com o nome Magazine Popular e que hoje não dificulta mais. Que é o quê? A saída de pré-sentes. Presentes. Tá, o pessoal vinha muito comprar para si porque era barato e tal. Mas, poxa, você dar um presente com o nome da sacola Magazine da Etiqueta Magazine Popular era meio complicado, né. As pessoas não gostavam muito. Então, a nossa taxa de presentes era muito pouca. A maioria da nossa saída antigamente era só pessoas comprando para si. E, transformando o nome em Emporio Magazine, a gente começou a ter uma saída bem maior de presentes, tá. Bem maior mesmo. Então, tem esse lado que foi bem positivo já de imediato. Eu acredito também que a mudança de nome tem que ser algo, se você já tem um nome e pensa em mudar, precisa ser algo que fique bem avisado para seus clientes, fique bem claro para seus clientes. Você não pode simplesmente, de um dia para a noite, mudar o nome. O ideal é que você faça bastante barulho nessa mudança de nome, porque você, de certa forma, vai perder um pouco do que você construiu de marca até então. E você tem que dar uma razão. Você tem que criar uma razão para justificar essa troca de nome, porque muita gente vai me perguntar para você por que você trocou o nome. Então, tem uma razão plausível para essa troca de nome. Seja porque a gente resolveu dar uma pegada mais focada no público, que é um produto barato, mas também diferenciado. Seja porque a loja vai ser reestilizada num padrão mais legal. Então, tem uma justificativa. Sempre que você dá uma razão, as pessoas ficam mais aptas a aceitar aquela mudança. E, de certa forma, eu tenho a impressão que o mercado vê com bons olhos a evolução de uma loja que, às vezes, começou ali mais simples, com instalações mais simples, mais baratas, e foi evoluindo, aumentando, tendo instalações melhores, até tendo uma evoluçãozinha na marca. Eu acho que o mercado vê com bons olhos isso. Tá legal? Então, ao escolher seu nome, escolha um nome que agregue valor. Escolha um nome curto. E, se precisar mudar de nome, se o seu nome não estiver legal, mude. Mude. Mude o mais rápido possível e faça bastante barulho. Tá bom? Essas são as dicas de hoje. Se você gostou, por favor, deixa o seu curtir. Se você não gostou, deixa o seu não curtir. E, se você tiver algum comentário a fazer, por favor, faça. E ajude a propagar esse vídeo. Tá legal? Obrigado, galera. Um grande abraço. E aí, se você tiver algum comentário? E aí, se você tiver algum comentário?